O quão importante é o filme que já se tornou um dos filmes mais bem avaliados do ano lá no Letterboxd e ainda se tornou um clássico cult pros fãs de terror corporal. Sim, eu estou falando de A Substância, um filme que tá marcando as pessoas por conta do seu final impactante e também porque o filme realmente é bom, traz uma mensagem interessante, tem performances maravilhosas. E claro, o pessoal do TikTok tá fazendo tantos memes com a Sue, que é uma das personagens do filme, que não tem como você não querer assistir esse filme. Because in the meantime, take care of yourself. Gente, isso daqui é um meme que assim, eu não consigo não ver quando tá passando na minha timeline do TikTok. Que é um hit, sabe? O filme já é um hit, um clássico cult, um filme maravilhoso. E tudo bem que o pessoal tá esquecendo da real mensagem dele e tá querendo ser a Sue, e tá querendo apoiar a Sue, mesmo ela sendo uma cobra venenosa pra cima da Elisabeth. E também mesmo as duas sendo a mesma pessoa, então assim, precisa do equilíbrio, não podemos esquecer disso. A cobra Elisabeth mal sabia que ela seria esnobada mesmo depois de morrer, né? Porque o pessoal do TikTok tá só enaltecendo a Sue e esquecendo dela. Mas, de um modo geral, a Substance é um filme muito bom. Já falei sobre ele aqui no canal sem spoilers, debati um pouquinho mais criticamente, né? Trazendo alguns pontos muito legais do filme nesse vídeo, então se vocês não viram, vejam. E agora eu quero falar com spoilers, né? Debater um pouco mais sobre o filme, aprofundar em algumas questões que o filme traz, e principalmente conversar sobre aquele final impactante. Tem muita coisa pra gente conversar nesse vídeo de hoje. Mas antes, não esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de times, que eu falo muito sobre isso aqui. E se não sabe onde assistir o filme, me chama lá no Instagram, que eu te falo onde eu assisti. Na trama do filme, nós conhecemos a Elisabeth Spark. Uma mulher que foi demitida do seu trabalho na TV quando completou 50 anos. Deixou ela muito arrasada. E no certo dia, ela recebe a oportunidade de experimentar uma Substance que a tornaria a melhor versão de si mesma. Ela aceita usar essa droga, e assim a Sue nasce, uma jovem gostosa que chama a atenção de todos. E ela é contratada pelo WeChef da Elisabeth, e ganha seu próprio programa de exercícios na TV. E aliás, essa droga aí, que é a Substance, vem com uma única regra que precisa ser seguida à risca, sem exceções. No caso é, você precisa dividir o tempo igualmente pros dois corpos. Então, uma semana no corpo da Elisabeth, outra semana no corpo da Sue. Seguindo essa regra, você criaria um equilíbrio, e não haveria problema em nenhum dos dois corpos. Tanto que no começo dessa experiência, a Elisabeth acorda na sua semana, e ela percebe que a Sue se tornou um sucesso estrondoso. Em menos de uma semana. Tanto que a gente vê até o outdoor ali na frente do apartamento da Elisabeth, E ela fica muito feliz com o sucesso da Sue, porque basicamente a Sue é ela. E ela tá sendo desejada novamente, ela tá sendo notada novamente, por conta do seu novo corpo. Mas essa sensação que a Elisabeth tem, aos poucos, se converte pra uma relação de amor e ódio com a Sue. E as duas acabam se corroendo de dentro pra fora. E assim, o filme toma um rumo inesperado, né, que me deixou surpresa e muito chocado com aquele desfecho. E pra quem não entendeu, a real mensagem do filme foca muito em como os padrões de beleza podem transformar uma pessoa num monstro. Porém, a gente também vê que o filme usa a superficialidade do showbiz como trampolim. Pra começar toda a espiral de loucura que a Elisabeth vai viver. E eu digo isso porque o Harvey, que é o cara que é o chefe dela lá, que contrata depois a Sue, né, que é uma novinha. Ele é uma analogia muito direta ao Harvey Wasting, que foi aí processado por ser um abusador, um cara maluco, um cara que não merece nem eu comentar muito sobre ele aqui. Mas enfim, teve muitas denúncias em cima dele, depois dei um Google. Porém, voltando a falar do Harvey e do filme, ele demite a Elisabeth quando ela completa 50 anos e ele quer colocar uma novinha no lugar dela. E todo o começo dessa história aborda muito sobre o envelhecimento da Elisabeth e mostra aquela estrela dela na calçada da flama ficando mais e mais desgastada. Isso representa uma dinâmica de poder muito grande, onde os homens dominam o mercado corporativo e dominam as mulheres. E como essa desigualdade acaba se tornando algo que mexe com a cabeça das mulheres. Porque elas sempre estão embaixo dos homens, elas sempre precisam ser belas, elas sempre precisam ter uma postura, elas sempre precisam sorrir pra agradar esses homens. E eu falo que o Harvey é o maior exemplo que o filme quer trazer logo no início. Porque ele joga na cara da Elisabeth que ela tá mais velha e ainda ele usa o poder dele de chefão de uma forma asquerosa pra demitir ela. Por conta disso, por conta da idade que ela tem. E ainda nesse início a gente também vê o quanto a carreira da Elisabeth tava indo pelo ralo e como ela tava morrendo aos poucos de dentro pra fora. O filme traz muito esse conceito, né, de dentro pra fora. Tanto que a Sue sai de dentro da Elisabeth. Mas o ponto que eu quero chegar é que muitas coisas no começo do filme representam essa decadência dela. Como por exemplo, a mosca que pousa no copo dela. Ou também o outdoor com a foto dela que é retirado. Em consequência disso ela vai olhar pro outdoor e sofre um acidente de carro. Tudo isso no início do filme gera um conflito grande dentro da Elisabeth. Que não tava incomodada com a sua atual vida. Mas começou a ficar a partir do momento que o Harvey colocou uma sementinha ali na cabeça dela de que ela foi demitida. Por ela estar velha. Então ela olha pra si mesma quando ela chega na casa dela, naquele quadro gigante que tá na parede. E esse quadro representa o momento de ouro que ela teve em Hollywood. E ela também olha pro globo de neve que ela tem na casa dela. Que representa muito da sua juventude. Antes dela se tornar essa figura pública. E toda essa ideia que ela tá tendo nesse momento de envelhecer. É um conflito que ela tem com a sua juventude. E por isso ela joga o globo de neve na sua foto. Porque é o momento da juventude dela colidindo com o momento de fama que ela teve, né? De ascensão. Com esse momento que ela tá passando, onde ela se acha velha. E isso premedita muito do que a gente vai ver. Que no caso é a aparição da Sue. Que é uma partição da própria Elisabeth. Então ela é uma parte da Elisabeth, a Sue. E quando a Sue aparece na vida da Elisabeth. Ela exala muito do que a Elisabeth gostaria. Porque ela é bonita. Ela é gostosa. Ela ganhou grama de TV sem muito esforço. E a beleza dela até ajuda ela a convencer o Harvey a trabalhar uma semana sim, uma semana não. Porque obviamente ela precisa dividir o tempo com a Elisabeth. Porém, o momento que o filme começa a caminhar pra um lado ainda mais perturbador. É quando a Sue não quer mais seguir as regras. E quanto mais importante ela se torna. E mais notada ela é. Menos ela quer deixar a Elisabeth ter a sua semana de usar o seu corpo. E isso traz muito um contraponto sobre paternidade. Até porque a Elisabeth criou a Sue. E ela se vê muito no dever de deixar a Sue crescer. E ser a estrela que ela nasceu pra ser, no caso. E ao mesmo tempo a Sue não trata a Elisabeth da mesma forma que a Elisabeth trata ela. E a relação dessas duas pode ser vista como um vampirismo ali psicológico. Porque à medida que a Sue cresce, o poder e a influência dela também crescem. Ela vai sugando a vitalidade e o tempo da Elisabeth. Que são literalmente drenados. E eu vejo isso como um paralelo onde a mãe quer o bem da filha. Mas a filha basicamente é uma parasita egoísta e ingrata que só pensa no próprio umbigo. E o primeiro momento que a Sue passa do seu tempo, né? E não deixa a Elisabeth ter ali seus dias contados. Uma consequência acontece no corpo da Elisabeth. No caso, a gente vê o dedo dela todo velho enrugado. E isso deixa ela pistola da vida. E pra punir a Sue, ela se empanturra de comida. Porque ela sabe que vai impactar na Sue. E é legal ver a Sue toda da paranoica, delirando com o frango frito. E também vendo aquela bolha na bunda dela. E esse conflito das duas chega a ser o auge aqui no filme. Quando a Elisabeth tá sentadinha na sua casa, comendo, né? Aproveitando sua semana. E ela vê uma entrevista que a Sue deu num talk show. Onde o apresentador pergunta a Elisabeth Sparks, que a Sue substituiu. E a Sue fala de uma maneira bem grata que a Elisabeth Sparks era uma Jurassic Fitness. E isso deixa a Elisabeth emputecida. Então, aos poucos, ela vai ficando mais e mais obsessiva. Irritada com a Sue. E essa cena em específico me fez rir tanto, gente. Com a Elisabeth tirando com a cara da Sue e comendo ao mesmo tempo. E depois disso, a Sue decide nunca mais dar o tempo da Elisabeth. Tanto que ela passa três meses só absorvendo o líquido espinhal da Elisabeth. E ela não deixa a Elisabeth voltar ali a usar o seu corpo. Ela só deixa quando o líquido espinhal acaba. E assim, ela sugou tudo que ela deveria sugar. Tanto que a cena da agulha entrando na espinha da Elisabeth, gente, dói na minha alma. Eu acho que esse filme é tão angustiante nessas cenas de body horror. Porque eu tenho um pavor de agulha. Assim, eu não ligo de uma faca se enfiar de alguém. Alguém pode dar uma facada que eu não ligo. Mas ver uma agulha entrando numa veia ou entrando na espinha. Eu já tirei de liquidar a espinha. Eu sei o quanto dói aquilo. Então assim, ai, ai. Essas cenas me pegavam de jeito. E agora que a Sue tá sem o líquido espinhal que ela precisava, ela precisa deixar a Elisabeth acordar. O fluido voltar pro corpo da Elisabeth. Então era quase que necessário e obrigatório ela deixar a Elisabeth voltar a usar o seu corpo. E quando a Elisabeth volta pro seu corpo e vê que ela tá enrugada, careca e corcunda. Ela surta ainda mais. E é aqui nesse ponto que a Elisabeth cai na real de uma coisa que a gente já tinha notado há muito tempo. Que no caso, ela e a Sue só a mesma pessoa. E por a Sue fazer o que ela tá fazendo com a Elisabeth, na verdade é uma representação de que a própria Elisabeth não se respeita. Tanto que ela até diz pra si mesma que ela se odeia. E ela tenta matar essa parte bonita dela que é a Sue, mas o corpo dela já tá todo deformado. E ela percebe que não é o momento de fazer isso. Então ela não consegue matar a Sue e percebe que a Sue chegou onde ela deveria chegar. E ela foi criada exatamente pra isso. Então a Elisabeth conseguiu o que ela queria, só que ela não esperava que a Sue fosse tão egoísta. E deixar o seu próprio corpo ali definhado. E a Elisabeth percebe também que a Sue vai apresentar o show de Ano Novo. Então seria errado da parte dela matar essa parte bonita. Ainda por cima depois de tudo que ela conquistou. E quando ela para de ditar a substância que mataria a Sue, né? Porque ela repensou em matar ela, então ela não quer mais fazer isso. A gente vê que a Sue acorda e a gente tem a luta dessa velha caquítica contra uma jovem cheia de vitalidade. E essa luta representa o próprio choque de realidade que a Elisabeth teve, né? Onde os dois lados da Elisabeth tão lutando pra ver quem vai ganhar. E obviamente, a Sue ganha. Gente, a cena que ela mata a Elisabeth foi pesada. Tipo assim, a Elisabeth se odeia mesmo. Mas a gente sabe que o dono da substância já tinha avisado que as duas são uma única pessoa. Então, sem a Elisabeth, a Sue não consegue viver. E no ensaio de Ano Novo, a Sue percebe que ela precisa do líquido da Elisabeth. Até porque as duas eram uma só e elas precisavam compartilhar as coisas uma com a outra. E sem esse líquido estabilizador, a Sue começa a definhar. Os dentes dela começam a cair. E a cena em si dos dentes saindo é angustiante. Eu não sei vocês, mas esse filme atinge o bem dos meus lados mais sensíveis. Dente sendo arrancado, unha sendo arrancada, aquele corpo caquete com a Elisabeth. A agulha. Ah, me dá agonia demais. A Sue percebe que sem a Elisabeth ela não vai conseguir ser mais perfeita. Ela corre de volta pra casa pra usar o ativador da substância de novo. Pra tentar criar outro lado perfeito de si mesma. Porém, ela não é mais o seu lado perfeito. E ela já é uma cópia da Elisabeth. E já que ela matou um pedaço de si, indiretamente ela se transformou no monstro. E aqui ela percebe que a sua monstruosidade é refletida na substância que ela usa novamente em si mesma. E ela se transforma em um monstro literal. Tanto que ela até tenta se disfarçar pegando aquela foto do quadro gigante da Elisabeth. Faz um sorriso nessa foto. E tenta usar essa foto de máscara. O monstro aí da Elisabeth, Sue, sobe no palco pra tentar se apresentar na noite de Ano Novo. Mas a máscara cai, todos se assustam. Com muito sangue, muito exagero. E eu achei esse final bem too much. Mas ainda assim, eu gostei muito do que eu vi. Eu tava completamente vendido por esse filme. Eu só tava aceitando tudo que eu tava vendo, tava abraçando tudo. E esse desfecho foi a quebra de padrão de beleza que o filme tava tanto querendo apresentar pra gente. Onde a gente vê que o monstro é um reflexo do que a sociedade não quer ver. Mas às vezes precisa ser visto. E a música apresentada aqui de 2001, O Odisseia no Espaço. Foi a cereja do bolo pra representar a quebra de paradigma que a gente tava vendo. E acaba que o monstro Elisabeth, Sue, sai do prédio onde aconteceu banho de sangue. E ele explode bem na rua. E o rosto da Elisabeth rasteja pra sua estrela na caçada da fama. Voltando ao começo do filme, onde a gente viu essa estrela dela sendo colocada ali na caçada da fama. Depois, passando muito tempo. E muita gente tirando foto e parando pra ver porque ela era uma celebridade relevante. Depois o tempo foi passando, essa estrela foi rachando e ninguém ligando muito pra ela. E acaba que o rosto da Elisabeth vira uma poça em cima dessa estrela. Essa poça é seca por um cara qualquer. E isso representa muito que a gente é um e um milhão. E quando a gente partir, nada mais vai importar. Porém, as nossas memórias ficam vivas. E as memórias que a Elisabeth deixou foram mais vívidas e duradouras do que as memórias que a Sue deixou. As duas representavam o mesmo monstro metafórico de diferentes maneiras. Onde a Elisabeth era um monstro por criar o seu próprio monstro, que no caso era a Sue. Já que a perfeição que ela queria nunca seria atingida. E a Sue foi um monstro por matar a sua criadora e querer tomar o lugar dela. E o filme quis passar muito com essa história que os padrões de beleza não necessariamente precisam ser seguidos. E você cria o seu próprio padrão. E você não precisa ser igual as pessoas que você vê no Instagram. E obviamente não são perfeitas ali. Na verdade, tem 30 mil filtros ali pra pessoa se tornar aquela coisa que você tá vendo ali na tela. Então, em muitos momentos, você é o seu pior inimigo. Você se auto-sabota. Coisa que a Elisabeth fez consigo mesma. E a Sue foi uma auto-sabotagem que ela fez. E por isso que ela fala que ela se odeia. Porque ela mesmo começou tudo isso na sua vida. Então, correr atrás de algo que é inalcançável, como a beleza eterna, não vai te levar a lugar nenhum. A Elisabeth poderia estar assistindo a Netflix dela, na casinha dela. Recebendo seguro desemprego lá da demissão do trabalho dela. E estaria muito bem. Mas não, ela preferiu ser perfeita, criar a Sue. E acabou dando tudo errado. Então, o filme trata muito sobre tudo isso que eu acabei de mencionar. Mas o ponto é que a Sue era icônica, né? Meu Deus, a Sue era icônica. A Elisabeth também, mas a Sue, maravilhosa. Enfim, não apoiem a Sue, tá? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. É, me conta aí o que vocês acharam de substância. Se gostaram do final do desfecho exagerado. Eu particularmente gostei. Mas ainda assim, achei exagerado. E se você achou até esse ponto do vídeo, coloca o maiô nos comentários pra representar o maiô que a Sue usa lá no programa de ginástica dela. Gente, eu fico por aqui. Grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.